Fala pessoal, vocês acompanharam essa polêmica envolvendo o funcionamento de bares e restaurantes aqui em Londrina nas áreas residenciais? A gente tem acompanhado uma sugestão para o novo Código de Posturas que pode limitar o horário de funcionamento dos bares até as 6 horas da tarde. Isso, claro, não caiu nada bem entre os representantes do setor. Hoje de manhã, inclusive, a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, promoveu um café da manhã com os empresários para detalhar toda essa discussão e depois desse encontro eles continuam bastante preocupados. O presidente da Abrazel em Londrina, Henrico Tamioso, conversou com a CBN agora há pouco e ele disse que além dessa limitação até as 6 horas, outras propostas de mudança já feitas pela prefeitura preocupam ainda mais. São propostas que, conforme ele, visam dificultar a permanência desses estabelecimentos nas áreas residenciais. Ele também fez críticas ao termo polo gerador de ruído, que consta aí nessas propostas de mudança. Disse que a prefeitura precisa fazer uma definição melhor de todos esses termos antes de continuar com essa discussão. No dia 27 de maio vai ter uma audiência pública aqui em Londrina para discutir a fundo aí essa questão do funcionamento de bares e restaurantes, o futuro do setor de entretenimento aqui na cidade de Londrina. E eu já deixo a pergunta a você aí, ouvinte da CBN. Você concorda com o que está sendo proposto? Acredita que os bares precisam realmente ser obrigados a fecharem as portas mais cedo caso eles estejam funcionando perto de prédios, perto de casas? Tivemos uma polêmica muito grande nos últimos meses por conta das reclamações dos moradores do entorno da rua Paranaguá, com um barulho alto emitido por bares e restaurantes que ficam ali nas proximidades. O que você acha disso tudo? Opina aqui embaixo para a gente saber.